Começa hoje o primeiro torneio suízo de beat tênis e pra falar sobre este torneio já está aqui comigo nos estúdios do RCN Notícias, a Thelma Suízo Multimarcas. Vamos falar desse torneio de beat tênis porque o beat tênis venceu, meu amigo Totó, já dizem na internet, mas é uma febre, é uma febre. Por onde você anda, tem uma quadra de areia e tem pessoas praticando o beat tênis. Bom dia, Thelma. Bom dia. Que bacana falar de beat tênis, falar dessa modalidade e falar deste primeiro torneio. Por que o primeiro torneio? Quando é que nasceu essa vontade de realizar esse campeonato? Bom, primeiramente, nós somos apaixonados pelo beat tênis. Desde 2017 que eu jogo beat tênis, mesmo tendo pouca gente, eu insisto ainda porque eu não sou uma jogadora, mas eu tento. E é a paixão pelo beat tênis, é o envolvimento do esporte com a família, a integração com os amigos. E a gente resolveu relançar essa marca, a nossa marca, a Suís Multimarcas, que antigamente era a RS, porque nós agregamos um serviço hoje de engenharia. E nós resolvemos fazer o evento justamente num lugar que junta muita gente, que é uma coisa saúde, é esporte, é prazer. Então, a gente optou pelo beat tênis. E é um lugar que agrega muito, uma quantidade muito grande de pessoas. Então, a gente achou que seria um ponto ideal pra gente poder divulgar a nossa marca. Muito bem. Vale a pena, realmente. É o que a gente sempre diz aqui, né? Eu estava falando essa semana aí dos nossos atletas, a base que está vindo forte de Três Lagos. Só no Jeve, Jogos Escolários Brasileiros, Três Lagos ganhou seis medalhas. E quando a gente vê os empresários, as empresas apoiando o esporte, isso nos dá muito ânimo. Mas vamos falar do beat tênis. Como que essa modalidade realmente é uma febre e a gente vê famílias jogando, mulheres jogando e faz um bem danado, né? Muito, muito, muito. Ah, hoje, ontem, né? Ontem mesmo, era um dia comum e o play loud estava lotado. E a família toda. Os meus filhos jogando, eu jogando, os nossos amigos. Aí você termina de jogar, você consegue beber uma cervejinha, você consegue comer um petisco e você fica ali num ambiente praiano, batendo papo com os amigos e jogando. Então você está lá, conversa um pouquinho, daqui a pouco você vai e joga e virou uma paixão mesmo. Uma paixão. As pessoas, assim, é um vício saudável. É um esporte, né? Eu não poderia deixar a oportunidade de mandar um abraço pro meu amigo Marquinhos, ele que sempre está à frente, levantando a bandeira do beat tênis e revelando, inclusive, atletas para nível nacional. Thelma, quantos inscritos que vão começar hoje, daqui a pouco, inclusive, lá nas quadras do play loud já estarão disputando o primeiro torneio suízo de beat tênis? O que nós temos 15 duplas, 30 pessoas, 32, e os adultos nós temos já 250, ao total quase 300 inscrições. Pessoas de vários lugares também, né? Vários lugares, Andradina, Aracatuba, na Redondeza também, Santa Fé, Aparecida do Taboado, mas a maioria é Três Lagoas mesmo. Que bacana. Bom, começa hoje, hoje já começam as fases preliminares, sábado e também domingo? Isso, hoje os jogos começam às 5 horas, na verdade, é por categoria. Começa hoje pela Kids, depois vai pra D, e aí nós temos os jogos sábado e domingo, que são categorias C, A e B. Olha aí. Bom, eu tô vendo você com a raquete aí, com uma sacolinha, né, já pra mostrar pro pessoal. Bom, tá aí, ó, a sacolinha do torneio Suízo, multimarcas de beat tênis, Três Lagoas, realmente, e a raquete aí do beat tênis. Conta pra gente, você, Thelma, o que que mudou aí na sua saúde a partir do momento que você resolveu praticar aí o beat tênis? Bom, eu tava extremamente sedentária e o beat tênis, assim, ele te envolve muito. Eu não sei explicar como ele te vicia. Eu sei que você joga um pouquinho, aí você... Eu, no meu caso, eu tenho uma história muito ruim do beat tênis, porque eu era péssima, péssima, péssima. Eu sou aquela pessoa que eu posso falar, assim, que ninguém jamais pensaria que eu continuaria no beat tênis, justamente porque, assim, eu tinha muita dificuldade, bola, raquete, e eu acabei insistindo. E, assim, cada pontinho que você vai melhorando, você vai ficando satisfeita com você mesmo. Então, você vê uma evolução da pessoa e é por uma coisa saudável. Você não vai competir, não, né? Vou. Domingo só, domingo. O dono da competição vai competir, aí você já... Adivinha quem que vai ganhar? Adivinha quem que vai ganhar o campeonato? Fala. Pior é que não. Olha o Thelma, olha o Thelma. A Thelma treina com o Marquinhos 24 horas por dia, todos os sete dias. Ah, você tá realizando, você tem que ficar ali observando, tá? Não vai entrar lá, coitada mulherada. Atenção, mulheres que vão participar aí do primeiro torneio suízo beat tênis multimarcas. A Thelma estará na quadra. Então, já entra sabendo que ela... É, vai ser. Mas, Thelma, é bacana também que o que eu vejo no beat tênis é que realmente as mulheres gostam mesmo dessa modalidade. Cada vez mais mulheres estão indo pra quadra do beat, né? Muitas mulheres, muitas mulheres. Eu acho que o nosso público deve ser em torno de 80% mulheres. Ainda dá tempo de fazer inscrição ou não? Não dá. Encerramos a inscrição ontem, agora já estamos soltando as chaves dos jogos. Mas dá tempo de ir lá pra conhecer o evento. Exatamente, é isso que eu queria chegar no convite. Meu amigo, se você não conhece o beat tênis, compareça hoje a partir das 17 horas no Play Loud. O endereço pra nós, Thelma? É, Evaristo de Almeida. É ali perto da Ranufo, Marques Real. Atrás do Hotel Mediterrâneo. Isso, próximo daquela loja grandona, branca, sabe? Aquela loja lá do Carequinha lá, pois é. É ali, é ali que fica o Play Loud em 17 horas. Ô, Totó, se você não foi, eu convido você aí a assistir as partidas do beat tênis. Porque realmente vale a pena. Eu estive lá na inauguração. Poxa, é um clima realmente praiano. É um clima praiano. Pessoas de bem com a vida, de bem com a saúde. E aí vai poder presenciar, né? E prestigiar o primeiro torneio suízo beat tênis multimarcas. Thelma, o que mais podemos acrescentar aí nesse torneio? Já que a senhora, senhorita, estará competindo. Eu já vou fazer uma matéria lá, a Thelma vai competir. Como que a Thelma vai competir, gente? Eu vou competir, mas eu não ameaço ninguém, não. Todo mundo que vê meu... O mal do cara que joga... Thelma, eu faço esporte, Thelma. Eu tô sem como que é. O mal de quem joga bem... Não, mas eu vou lá só pra brincar. Não, não. Eu nem jogo nada. Eu nem jogo nada. Rapaz, tá aguardando. É aí que tá escondendo. Ah, é, tá escondendo. Eu queria ser assim. Era meu sonho ser assim. Mas Thelma, pra gente encerrar nosso bate-papo aqui sobre esse primeiro torneio, o que mais a gente pode acrescentar, além do convite do pessoal de Três Lagunas? Pessoal, mas o evento vai contar com uma série... Vai ser um evento bem diferenciado. Ele vai ter o Espaço Mulher, vai ter o Espaço Kids, vai ter uma praça de alimentação. Pra quem já foi ontem lá, já viu a montagem das tendas. E o Espaço Mulher também... Além do Espaço Mulher, nós vamos ter vários sorteios. Então, vamos sortear sessão de Botox, que eu acho que é o queridinho da mulherada. Isso, hein? Depilação, cílios, raqueteira, curso com Marquinhos. Famoso Marquinhos. Ô, Marquinhos, falar nisso, Marquinhos, o senhor tá me devendo uma aula, né, seu Marquinhos? Pelo amor de Deus, né? Eu ligo, ligo, o senhor não me responde, mando mensagem também, o senhor não me responde. Aí, na hora que a gente precisa revelar os atletas, eu me liga, né? Uma não, duas, porque a dona Fernanda também quer conhecer o Beach Tênis. Ah, então pronto, agora é a oportunidade. Você vai pro evento, você vai adorar o Beach Tênis. Vai iniciar. Além de toda essa estrutura que vocês montaram, tem prêmios também? Tem sorteios pros participantes, não é sorteio só pros atletas, não. Todos esses prêmios que eu te falei, a gente vai sortear pros participantes. Vai ter sorteio de curso de inglês. Nossa, vai ter uma gama de sorteio, vai ter produto Natura. É uma lista de produtos que nós vamos sortear. Tá vendo, gente? Além das premiações das categorias. Tá vendo? Então começa hoje, a partir das 17 horas, o primeiro torneio Suízo Multimarcas de Beach Tênis. Hoje, sábado e também no domingo. E conta com mais de 5 mil reais em premiação. Então, dona Thelma, eu gostaria de agradecer e dizer uma coisa pra senhorita. Estarei lá com a minha equipe de reportagem pra saber. A senhora lá no pódio, lá, levantando o troféu de campeão. Aí eu quero se perguntar, tá feliz agora? Realizar também. Thelma, brincadeira. Acabei esquecendo também. Porque o esporte nos permite ainda dar boas risadas. Com certeza. Mas eu vou tirar uma foto e vou mandar pra vocês. Eu vou subir no pódio só pra tirar foto. Mas, pessoal, só mais um detalhezinho que eu esqueci. Vão ter duas bandas e DJ. Ou seja, vai ser um clima muito animado. Som. Só alegria. E jogo. E jogo. E eu vou tirar uma foto do pódio. E a dona Thelma ganhando o campeonato. O primeiro torneio suízo. Multimarcas de beat tênis. Justamente aquele que era só brincar. Eu pensei, né? Desde o início, quando o grupo começou a anunciar o beat tênis, esse torneio, eu falei assim. Cara, se eu estiver de plantão, eu vou lá cobrir. Se eu não estiver de plantão, eu vou lá assistir. Porque, você sabe, a editoria de esporte fica a minha responsabilidade. E eu já fiquei animado. Porque, realmente, a gente vê as pessoas praticando beat tênis. Alguns ainda têm um olhar meio de preconceito. Mas, realmente, é um esporte. Realmente, é um esporte que integra a amizade, ao social. E o clima lá do play lounge, realmente, é fantástico. Então, vale a pena você participar. Bom, Thelma, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por a gente falar esse papo sobre o beat tênis. Fica aqui o convite para a mulherada, para os homens também, para as crianças. A participarem, a praticarem o beat tênis. Obrigado. Obrigada, gente.